Oi pessoal, gente da Magia aqui no canal. E oi pessoal, nós estamos aqui no Radiant Residents. E como essa placa diz, a gente tá aqui no futuro. E será que vai ser exatamente assim o futuro? Então, bora pra jogar pra descobrir. Hum, emergência, alerta de emergência do sistema. Bomba nuclear está atacando pelo governo dos Estados Unidos, né? É, usa. Usa é os Estados Unidos, né? Ó, a gente tá aqui na nossa casa. Ai, que bonito! Ai, que legal! Eita, Esparta! Ó, pega bastante comida, viu, Esparta? Ó, já vou lá pra cima, gente. Ó. Cadê? Sumiu, Esparta! Ó, a bateria. Não tá aqui, não. É. Então, não tá lá, não. Peguei dois kits médicos, mas... Ah, ela tá aqui em cima dessa vez. Ai, machado. Ó, peguei duas baterias, Esparta. Eu já fico aqui embaixo? Ou dá tempo de eu ir lá em cima ainda? Eu vou pegar o brinquedo. Vou descer, vou descer. Vou ficar aqui embaixo. Não. Vamos. Cadê ele? Uh, eu achei que ele não ia entrar. Ai, conseguimos. Você pegou bastante comida? É, mas... Espera, hein. Eu peguei a bateria, peguei os brinquedos. Acho que eu peguei... Não peguei o machado. E eu vi o machado, só que... Tava sem espaço. Eu peguei a mochila. Peguei pouca coisa também. Nossa, se ele não tiver pegado muita coisa, ferrou. Vamos ver. Essa é da verdade. Água tem, comida tem, kit médico tem. A máscara não pegou. E agora? Nada? Tem um graveto. Tava sem espaço. Vamos no expediente. Um graveto? A gente vai com um graveto. Tá. Vamos. Vixe, tem um bicho ali, eu acho. Meu Deus, olha os bichos, Jesus. Ó. Vixe, o bicho tá vindo atrás de mim, Sparta. Ficou preso. Foi por ali, ó. Ah, ele tá atrás de mim. Nossa, nesse negócio não tem nada. Ali tem, ó. Kit médico. Peguei, Sparta. Peguei kit médico. Peguei uns dois. Tem que voltar agora? Ele já voltou? É pelo buraco da prédia, não é não? É, voltei. É, não achei muita coisa não. Ó, peguei um, dois, três. Três, quatro, cinco. Cinco kit médico que ficou. Peguei spray. O que que é, Hel? Eu acho que ele sabe o que tá fazendo. Ele tá falando pra me curar. Ah, eu tô aceitando. Pega aí, ó. Eu tô com pouca vida? Não tô vendo. Ah, e tem barata. Os sprays? Tem bastante spray. É, a única coisa sem spray. É. A barata eu acho que é fácil. Nós conseguimos virar amiga delas. Ai, eu não gosto de barata, sério. Vamos fazer aqui, ó. O desafio aqui. A gente consegue virar amiga das baratas. Ele tá me atacando, mas eu tô pegando nicho. Gente, o que que foi isso? Deixa eu ver minha vida. Eu achei a minha vida? Isso, deixa eu ver. Eu sou totalmente cheia. Ai, que susto. Aqui, a barata aqui, ó. Tá, peguei ela. Que doido. Olha as ventoinhas, gente. Ela quer comer. Deixa eu ver. Ele quer beber. Eu vou aceitar. Ele sabe jogar. Vamos ver se ela precisa comer mesmo. Ah, eu vou aceitar. Ela foi pra iniciar a expedição. Eu tô com fome, eu nem vi. Você quer beber? Eu preciso beber também, tô com sede. Aceita aí a minha, por favor. É, falta ele aceitar, mas por enquanto eu deixei aqui. Ainda dá. Depois a gente fala com ele pra ele aceitar. Ó, agora eu tenho mais coisas, viu? Não tem bicho, não, agora. Ó, ratoeira. Tem porta. Achei uma porta. Achei uma porta, mas não vou lá, não. Eu acho que precisa da lanterna. Você também. Ó, vou pegar a água aqui e corre. Tão sem vida, hein? Você voltou, Esparta? Nossa, a gente tá sem vida. As baratas aqui. Ih, a menina morreu. Me aceitei, ó. É, eu tô com sede. Ah, não. A minha sede tá normal. Eu também, daqui a pouco eu também comer. Ó, vamos, se a gente é melhor dormir? Ó, quando você tá de sono. É, eu acho que eu vou dormir. Ele precisa aceitar também pra dormir? Ele não aceitou, não? Ah, aceitou. Você vai arrumar ou eu arrumo? Eu vou arrumar o banheiro. Tá, foi, arrumei. Preciso comer. Aceitei, ó, pra mim comer. Tem um rato. Tem um rato. Você viu já a ventoinha? O que é let? Ixi, tem alguma coisa no nosso teto aí. E eu não vi o que que era. Eu não consegui escrever nada, não. Aí. Ó, tamo sobrevivendo bastante, é. Ó, o negócio quebrou aqui. Tô tipo, ó, em tudo. Ele não, ele tá um pouco mais... Ele tá com sede, mas acho que dá pra aguentar, eu acho. Olha, tem um monte de spray. Esparta, olha quanto spray. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma câmera. Tem que achar a câmera. A gente perde vida? A gente perde vida? Onde viver? Não. Não, não vai aí, não. Ó, a sua vida tá pra metade já. Pronto. Peguei tudo, vamos. Ai, gente, que nervoso. Ó, ele tá... Ele tá me jogando, gente. Vamos lá. Ué, cadê os kits médicos? São meus kits médicos. O que que eu uso? Spray na aranha? Senta aqui, então, ó. Senta aqui, ó, Espart. Por que a gente tá fedendo? Não. 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 Vixi. Cadê os meus kits médicos? A minha vida tá pela metade. Tem uma aranha aqui, ó. Ó, usa o spray mesmo. Vem embora. É, eu... Ih, espera, antes de dormir, pega água pra mim, ó. Comida também, preciso. Aceita aqui, ó, no meu comida também, ó. Eita, olha isso. O que que eles tão falando? Tá falando pra aceitar? Foi, agora o que falta? Ó, mais um do teto. Você tá arrumando? Um rato! Usa aí, ó. Usa o amardinho aí pra ele, ó. Tô pedindo pra comer. Ajuda ou não ajuda? E diz pra aceitar. Tá. Tchau, 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 tchau. Meu Deus, é muito Aí gente, a gente tá sobrevivendo bastante Nice Tô dando certo, pessoal, ó, dia 7 dias, né? Ih, rato Ixi, minha tela ficou preta Eita Ixi O que que foi isso? Ah, tem que comer E eu tenho que beber água também, mas dorme antes Eu tô ficando louca já Ai, meu Deus, eu preciso Eu preciso beber água também Que eu já tô ficando com sede Beber água Ai, que susto! O que que foi isso? Ai, ufa Ai, caramba Água Água Ó, me ajuda aí, eu tô sem água Ah, rápido! Ah, eu tô ficando com sede Não, porque eu tava dormindo A gente já precisa Você sentou água? Você sentou água? Deve o kit Deve o kit Pera Eu vou morrer Aceita lá pra mim Não tem kit O que que aconteceu com ele? Ai Acredita que esse cara não ajudou Que raiva E agora? GG Aí, ó, gente Carinha disso aí que é o final Vamos ver Ah Ganhamos A gente só bebeu 22 dias Só assistindo É, a gente só bebeu 19 Três dias pra gente ganhar É, gente Então, ele falou aqui Que Veu esse carinha Como a gente Foi pro futuro Né, onde esse cara Já tinha feito Essa máquina do tempo E aí A gente conseguiu, né Ir pro futuro Onde a bomba já tinha passado Então a gente conseguiu E aqui, pessoal Passa uma explicação De o que aconteceu Em todos os dias, né Tipo, dia 18 Dia 19 A gente morreu Mas aí no dia 22 Aqui, como a gente Ficou assistindo O carinha aqui A gente conseguiu Ir pro futuro E conseguiu lá, né Chegar Lá só tinha nós três, né Os dentistas E os robôs A música é legal Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo No final a gente conseguiu Ganhar com o carinha Foi só três dias, né A gente acabou Ficando louquinho aqui E aí a gente enlouqueceu E acabou morrendo Mas aí a gente esperou Ele, o carinha O carinha O cientista, né Conseguiu construir uma máquina A gente foi pro futuro E conseguiu escapar Dessa bomba